Opa, na porta! Traz, Fabinho! Traz você, Fabinho! Vem com ela! Vem com ela! De novo, Onestres! O gol, Onestres! O gol é uma gente boa! O gol é uma gente boa! Os caras ficam preocupados por nós, tá? Bom pro jogo, bom pra cima dos caras. O nosso time mais de luta do campeonato, ele era o Schalke, que a gente jogava com o time da casa, um time muito bom, selecionado a dedo também. Então, ou seja, a partida agora tem times piores, melhores, não importa. O que o nosso time tem que fazer é o nosso papel, não preocupar com o adversário. Fazer o nosso jogo, fazer o nosso futebol, fazer os caras correm atrás da gente, não a gente correr atrás dele. Tocar a bola com consciência, que eu já falei várias vezes. Vai dar um chutão? Não dá chutão pra fora, não. Dá um chutão na frente, tenta acertar o Flavinho, tenta acertar o Teijinho, tenta acertar os caras na frente, pra eles brigarem pra uma outra bola, pra não dar chance pros caras terem outra oportunidade. Só dar chance pros caras, se for no último caso mesmo. Mas procura sair jogando, procura sair tocando, sem vaidade, sem brincadeira. Hoje não é hora de brincar. Não brincamos um jogo, uma hora inteira. Hoje não é hora de brincar, hoje não é hora de fazer figura, entendeu? Hoje não é hora de menosprezar o adversário. Hoje tem que fazer todo o papel de um time profissional, um time que joga a bola, sem brilha, sem vaidade, sem xingar, sem reclamar e sem ofender o adversário. Não deixe o adversário puto, vamos deixar o adversário tranquilo, pra gente ficar mais tranquilo ainda. Se eles ficarem nervosos a bater na gente, se eles vão querer bater, se eles vão querer lidar, é pior pra gente. Vamos jogar a bola. É só isso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso voto. Agradecer e graça o Senhor convosco. Amém? Um, dois, três, e de cá! Tá certo, tá certo. Viu? Fala, galera. Hoje, campeonato aqui na Paraibuna. Hoje é semifinal, versus o time do Alásio. Bem, a gente vai enfrentar o São Pedro, se a gente ganhar, porque o São Pedro já passou em cima do time do Roma, o forte time do Roma. O time do São Pedro conseguiu a vitória. E o meu ex-time, né? O time que a gente foi campeão aí do evento passado, do ano passado. Então, esse ano, mais um campeonato pra vocês, hoje semifinal. Vamos ver se a gente passa aí tudo certo. Hoje laranjado, Luvinha do goleiro de capacete, né, pai? Vamos ver se vai dar tudo certo. Luvinha topa, hein? Vamos lá, vai pro jogo, que hoje a gente vai pegar, moleque. Eu nem quero ver. Primeira chance, boa bola, o Flavinho cabeceou pra fora. Bom cruzamento agora. Lá dentro, querido, e lá dentro. Agora pressão pro gol. Eu, eu, eu. Calma, calma. Calma, calma. Acabou, gente. Calma, gente. Opa, na força. Traz, Fabinho. Traz você, Fabinho. Vem com ela. Vem com ela. De novo, né? De novo, né? Com o goleiro. 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 Faz, faz, velho. Caralho, cuzão. Fiz uma boa defesa aqui no rebote. Pô, a bola veio rodando, eu tenho que segurar, ela espirrou. Quase entreguei a paçoca aí, mas foi uma boa defesa. Comenta aí. Toca, toca. Faz, vai. Segundo. Queima, Cristiano. Queima. Desapareceu. Oh, Willis. Ficaba na cabeça da área. Tá bom, tá bom, tá bom Ô gente, mais vontade aí, caralho Os caras estão limitados, mas estão com mais vontade que a gente Nosso time tá muito achando que vai fazer gol qualquer hora Leva lá, ó Vai na bola, subiu pra ele, subiu pra ele Vai, vai, mané Não é possível, cara O gol que os caras erram, mano Não tem isso, não é possível não Gol fácil desse, cara, tá vendo o gol Passou, Boné, vem Vem, Boné Vem, Boné Fala, Delzinha Tá saindo a jogada boa, mas a jogada não tá completando no gol Tivemos chance boa lá, uma mais agora Já sai contra mim, esse cara é um leão Mas quando joga com o Pum, por favor, esse cara é um gatinho Não é porque lucro, sabe, porque vendi 60 Ganhei 60 e ele pôs O time dos caras tiveram só um ataque, quase gol Quase entreguei aqui Tentei segurar a bola firme, ela espirrou Bem, eu fiz todos os aquecimentos segurando firme e a bola tava encaixando legal Na do chute, na do jogo, a bola escapa Incrível, né Mas é isso mesmo, a gente erra, não tem como acertar todas E ela acho que veio um pouco mais rodando, né Um pouco mais forte também Mas acabei fazendo uma boa defesa no segundo ali no rebote Mas vamos lá pro segundo tempo, vamos ver se melhora isso aí Porque o time tá mal, mano Tá errando muitas chances, né Tinha que ser mais cirúrgico Fazer os gols, tem que fazer gol Vamos pros pênaltis, e aí pênaltis é aquela famosa loteria da sorte, né Competência vale, mas a sorte também ajuda Ó gente, mais cirúrgico aí, vamos fazer o gol, vamos matar esse jogo Tá difícil não, pô É, vamos pro segundo tempo, o jogo tá 0x0 Não falei assim, empatar é pênalti E os caras só tiveram uma chance, a gente teve umas 4, 5 Mas a gente não tá fazendo os gols, a gente tem que fazer esse gol aí A tranquilizar, o time é bom, mas tá muito vaidoso Acho que tá faltando mais personalidade, mais seriedade A gente tá entrando na pista dos caras, os caras querem pênaltis e a gente não tá jogando Tá deixando o jogo parado mais que jogado É isso que eles querem, fazer esse gol aí, pra acabar esse jogo logo Vão querer, gente, vão jogar Opa, por trás Porra, já tinha dado, ó Ah, meu Deus do céu Porra, caralho Tá difícil, é Tá devolvendo um bote de graça toda hora Olha o pendinho, esse cara consegue chutar Ah, que isso, cara Ah, vou subir aí, gente Ô, Diogo, mais atrás aí Só um, só um Mais atrás, Santana Acelerou 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 A falta boa lá agora, mas tem que acertar o gol Nós estamos errando muito Tudo errado, cara Os caras estão jogando pelo empate A gente não consegue acertar um passo Vamos ver se agora faz o gol lá Tinha que acertar com um a menos Esse cara estava com um a menos Aí, em vez de nós tínhamos bater a falta rápido ali Vai fazer graça Ó, muito difícil, cara Tá dando tudo errado, não sei o que é isso, cara Só comigo acontece isso O time dos caras está com um a menos, tá Passaram um deles Nós estamos com um a menos E esse está com um a menos Mentira, velho Mentira, velho Fala pra vocês Os caras contra mim são um leão Quando joga a favor, vamos gatinho Por mais que a gente passa nos pênis Porque fazer gol vai ser difícil Agora, disputa de pênalti Semana passada a gente ganhou também Nos pênaltis, o time bate bem pênaltis Igual eu falei, se não errar a gente vai passar É só fazer os gols Tem bons batedores de pênaltis O Rio dos Caracatou muito bem hoje A gente deu nada certo Tudo deu errado A bola passando muito perto Mas a bola não estava indo no gol E eu tive uma defesa só no jogo Eu quase comprometi Mas graças a Deus deu tudo certo E vamos lá para os pênaltis agora Porque agora é aquela famosa bateria Nossa E aí Ixi Não vai mudar agora não Não vai mudar agora não Não vai mudar não Vai pegar Vai pegar Agora Aê Ficamos na semifinal, peguei um pênalti, era só três, perdemos um, infelizmente dessa vez, não peguei, acabou, é galera, acabou o sonho de ser campeão aqui, São Pedro foi para a final junto com o time Dalazs nos pênaltis, cara, tinha que ter matado o jogo antes, mas não deu, pênalti, infelizmente eu não peguei nenhum, acabou, deixa o like aí, se inscreva no canal e hoje não vemos sorte, fui, tchau, vamos vendo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho